Boa tarde, chego muito feliz e motivado de estar vestindo essa camisa, fui muito bem recebido por todos vocês e já vi a estrutura que o clube nos proporciona, o ambiente é maravilhoso, então tenho certeza que a gente vai fazer um belíssimo campeonato. Com certeza, é muito difícil, essa série D a gente sabe da dificuldade, só que a gente vem, como eu falei, bastante motivado, graças a Deus consegui ser campeão já dessa competição e sei o tanto que é difícil e chego com as melhores expectativas possíveis de fazer um grande trabalho e conseguir esse tão sonhado acesso. É fundamental, até mesmo para a gente conseguir um entrasamento que a equipe precisa, conseguir colocar a filosofia de trabalho do professor Luan, então a gente sabe que é importantíssimo esses dois testes e a gente pretende dar o nosso melhor para conseguir dar o trabalho. É muito importante, a gente precisa muito do nosso torcedor, a gente sabe que ele está ferido, eu cheguei também e vi que os atletas que ficaram estão um pouco feridos também e tem que ficar, só que agora eu acho que é a hora da mudança de chave, a gente tem que mudar essa chave aí, a gente precisa, é importantíssimo o nosso torcedor estar nos apoiando, que a gente possa fazer o nosso melhor dentro de campo e trazer ele cada vez mais perto da gente. Obrigado.